Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! A fúria final começa a atacar, pica! Olha, decisão interessante, mas de certa forma, o Mongols teve tudo aquilo que queria. Escolheu o mapa que queria jogar e escolhe também o side, basicamente, porque fica com o CT, que era, acreditou aquilo que eles queriam, mas com uma explosão para o A, as balas vão cá. Este dia é Cacerato a fazer estragos com 2 kills. Skulls e Fallen fizeram as suas também. Portanto, é mezinho, vem aqui tarde, ainda garanta um duel, mas já não dá para isso. Mais uma pistol para o A, acontece o que falávamos. Será que fúria vai mudar a sua... Tira aqui alguns duelos e fazer algum tempo. Vai procurar a primeira, consegue encontrar-se levar o segundo, é muito bom. Ainda deu dano para mais um homem e repara que Cacerato ainda está abatido. É, excelente trabalho por parte da equipa de Mongols. No entanto, há aqui alguma hesitação... A bomba é... A encher conduta, é. A bomba está dropada, parece-me, agora sim, recupera ali Shell. Mas a minha questão é, nem fúria progride para o B, nem Mongols progridem pela conduta, e agora toda a gente está-se a matar. Ora, aí está uma daquelas rondas dignas de ficar de careca de se tentar perceber o que é que se está a passar. Eu, sei lá, olha, eu consigo-te dizer que Mongols não quis descer condutas para rapidamente o apoiar, e agora a Neida é muito boa, se eles com mais um duelo, vai encolher e agora é espaço para Mzinho. Já viu o primeiro, garanta o duelo, dá para a segunda, pode ser clean round, está lá em cima, miúdo. Exatamente. É demorar a perceber-se, demorar a perceber-se, mas avesso. E 910 vai tentando ser percebido, isso é uma questão um bocadinho mais comprida, mas Blitz já garantiu um duelo, 5 para 4, e Cacerata, 37 de vida. É um grande duelo de Blitz, entretanto, repara, descem pela conduta, descem pelo ciclo, temezinho que chega aos vidros, não, não, chegou. Já ganhou a posição que pode-lhe dar jogo. Não se a perceberam, não? Talvez não tenham ouvido aqui os vidros a partir, quase que dava para a segunda, grande bala de Skulls, 4 para 3. Blitz vem no apoio, já deixou um homem condutas, e que rotação arriscada por parte de Tecno, mas essa rotação deu espaço para que Senso também a fizesse, e garanta que esta freia 4 para 2 agora, com o Xelo e Skulls a tentar virar. Sim, grande o ângulo, o ângulo ali de Tecno é muito bom, ele passa deep na conduta e olha para trás, fantástico como o Tecno dispara nesta ronda. A movimentação é, distancia logo os jogadores, e aqui nos mongolos já estás a ver isso. Entretanto, falar nisso, Tecno, toma lá uma, esta vai Tecno. É grande bala também de Senso, com Blitz a aparecer para mais uma, e o Ristadinho meio bloqueado na porta, consegue sair, e Cacerata outra vez a garantir o duelo, bem, Cacerata está a ser um abono de família para a Furia Yuri, não quis passar ao lado desta ronda e garanto também... Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo, eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve, e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest, de graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins, um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos, e faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS, e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Se tiverem a vir aqui os talinhos, é de lá, é da produção dele. AWP, Mzinho, sétima para ele, pede agora ao Poi, e vai ter que seguir. Bem, e duas AWPs a segurar rampas, ele vai queimar, 3, 2, 1, mete o Quickscope, era fugir para a direita, Mzinho, teve mais olhos que barriga. Eu acho que ele fez tudo bem, tirando a forma como se reposicionou, e teria condições de sair dali com vida, mas Blitz consegue garantir aqui um duelo importante, 3 para 3, Tecno vai jogando no shoulder, larga o Molli, e ganha tempo, o Molli vai dar aqui algum espaço para um possível repique, mas na zona do fora, Cacerato volta a conseguir garantir mais um duelo, vai procurar outra, e Cacerato outra vez, são 11 kills. Não atira de todo, até porque no limite da Smoke, já assentou o Blitz. Sim, muitas entrões para a Fúria, grande bala de Shell para cima de Senso, bem, Senso está a ter muitas dificuldades em lidar, quer com a porta, quero dizer, Tecno vai também à partida ao tapete, e esta aqui foi a ronda de atropelo, deixa passar a Fúria. Ele já ouviu. É o que eu digo, está os saltos no meio do mira, está, está. E o Cacerato também vai passando por eles aos saltos, no anti-eco, senão as coisas seriam um bocadinho mais complicadas, mas pronto, isto é um resultado muito às costas, ali do jogador brasileiro, mas Fallen e Shell, outra vez a aparecerem, e era preciso, falávamos deles, Fallen e Skulls, mas pronto. E continua, mesmo que aprender a pisar, a pisar e a pôr a mão no fogão, queima-te lá um bocadinho, que é para veres que isso dê. Solarento vem com o nariz, parece sei lá o quê, parece o... Aquele rão de primavera-brão. É. Olha, Fallen descobriu, por onde é que se abre as rondas também. Corre erras fora da WP, é que está a fazer cosplay DJ mais vezes, não é? Mas faltam 10 segundos. Ah, B clear, ok, então vamos plantar no B. 3 para 3 agora, com Senzo, a garantir um duel, mas Mzinho a ficar super, super batido ali na zona das rampas, que eles garantem mais um duel e com os skills a fazer, então a multi-kill, deixa Mzinho sozinho, bobala, por parte do jovem jogador de Mongols, mas também, mais um 8-4 à partida. Não, isto, eu já estou tranquilo, porque eu já sei que isto vai ficar 16, isto vai a 2 overtimes. 2 overtimes? Certo. Esta é a minha, estás a ver? Isto foi a confusão que deu. Não sei. Pá, nos disseram se estão bagando na confusão. Já estava toda a gente a coxar comigo. Bem, 8-4, e olha, as rampas ficam, com a equipa de Fúria a ficar aqui num 2 para 3. Vamos ver, temos Tecnoblitz 910 vivos, Cacerato e Yuri do lado da Fúria. O som é que pronto, foi para a água abaixo, mas não se preocupem, porque o Yuri também. Justo, 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 por parte de Yuri que está cá em baixo, ele que ainda tem ali a incendiar, e isso pode ser fantástico. Que correr em direção a este Pomo 7P para conseguir, garantir um planto, o Observer ficou aqui, ok, já voltámos. Yuri garantiu mais um duel, 5 para 3. E como é que é, Mongols? 15 segundos, jogamos esta ou jogamos a próxima? Não, vai ser, olha, calma que Senzo põe dois no chão. Vão para cima ou não? Yuri tem que morrer, grande bala, grande bala de blitz, pode plantar a bomba, 3, 2, 1, morreu, já não planta, e por muito pouco, se o jogador lá de cima, Senzo, se Senzo encontra aquele, aquele bem, o facto de Yuri. Um bocado esquisita, talvez para saírem com medo do jogador da torre, mas Yuri está extremamente bem posicionado, vai acabar por cair para o blitz, ele que leva dois nobres. É, mas dentro do Bombs aí está a cacerato, cai para 910, 2 para 2 agora, pica com Fallen, tem a primeira, vê se tem aqui a última, Tecno, tem 8 kills, a bomba nas costas, e é muito bem agarrar na conduta. Falhou o Molo, e planta tóxico, que é um planto muito longe, para ter qualquer tipo de recover. Bem, já no meio da praça, já sabem dele, excelente shoulder, mas a abertura de Fallen, depois deixa a desejar, valeu o Xelo, grande shoulder por parte de Fallen, mas depois, manter aqui, este mapa em quase, no empate a 10, mas grande Molotov, a ideia boa também, não chega para matar, Senzo consegue, a trade imediata, cacerato, não tem hipótese de levar ninguém. Tentou ainda assim, surpreender num primeiro momento, mas é difícil, vai tentar passar aqui a smoke, fazer ir ao play, garanta a primeira, vai para a segunda, ainda deu para a segunda kill, 3 para 2, virou a ronda, para o lado brasileiro. Para o meio da praça, deu para dois homens, ainda assim, Yuri, mais uma, Fúria, consegue a ronda, e melhor que isso, sim, nós o planto, mas desta vez, 3 jogadores vivos. Sim, Fúria vai progredindo no marcador, porque Mongols, mesmo quando consegue segurar aqui, momentos de vantagem, deixa-os escapar, e perde rapidamente, essa vantagem. Ainda, sentia que este 2 para 3, poderia ser jogado de forma diferente, a ideia com que eu vou ficando deste jogo, apesar de ainda estar, olha, cá está, até que não ainda, aprovar-se uma arma acertada, para este tipo de duel, mas, neste momento, e apesar do 1-7, e o jogo ainda ter aqui alguma história, eu acho que não vai justificando Mongols, esta map pick, porque para mim, para esta map pick acontecer, deveria estar, tu com o 1-7 se quisesses, mas a vencer mais confortavelmente, porque, algumas das rondas, até que Mongols colocaram, foram sofridas. Não me vai convencer, mesmo que isto vá over time, e eles ganham, não me vai convencer já. Parte boa, 4 homens vivos, ganhas a ronda, estou a voltar, isto é às ondas. Agora a Tamara é cheia, temos som. Eita bem, que sapatada do Skulls, a fazer valer a fama, deu para duas, será que vai dar para uma terceira, e deu sim senhor, como o Skulls aparece, numa ronda tão importante, quanto esta 21ª, para a partida, fechar aqui as contas, Yuri faz também a sua, e vamos ter 12º ponto, para o lado brasileiro, bem, melhor que isto, era praticamente impossível, porque ainda podes fechar, concluído de round. Ah, sem dúvida, e aqui, jogando bala de 910, mas agora a Fúria, tenta pressionar, é lá, então estás bem, gacerado? Estás bem, man? Eu às vezes, a ronda dele, esta aqui foi, metou aqui a abraçadeira, e disse, esta é minha, já vimos, várias e várias vezes, ela procurar o jogo, no CT side, e agora Shell, com a segunda, isto pode ser para carimbar, duas adobes, a defender o B, isto é, exótico, isto é, na base da malquice. Pois é, vai lá que, pois é, é um bocado exótico. Dez contato ao primeiro homem, o segundo também, lá vão eles, a 910 ao vir tudo, mas vai se pôr num problema, vai se pôr no escudo, vai lá que ele folhou este tiro, agora, Fúria fecha, e cá está, décima terceira ronda, Fúria vence o Last Chance Stage, e qualifica-se, para os quartos de final, amanhã, contra a Mousesport. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui, para você analisar, pausa o vídeo, caso você queira ver, e acompanhar tudo certinho, descrição e seu like aqui embaixo, é muito importante para a evolução do canal, te vejo no próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, 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 tchau! E aí, tchau, tchau, tchau! Tchau.